Cascavel, vou falar do oeste do estado, porque empreendedores por lá podem solicitar liberação de recursos para reparos emergenciais por causa do tornado nos últimos dias. A possibilidade foi anunciada pela prefeitura e está valendo desde a última sexta. O tornado atingiu Cascavel no dia 4 de outubro. Foram realizados pelo menos 200 atendimentos emergenciais, 315 em residências e distribuídos aí em cerca de 20 mil metros de lona, conforme a prefeitura. Segundo a administração municipal, a medida é válida para empreendedores informais, os que já possuem MEI e também são aí considerados os microempreendedores. O crédito será liberado pela linha Paraná, recupera e pode ser solicitado por meio da rede de agentes de crédito ou correspondentes do município que atuam na sala do empreendedor, na sede da prefeitura, também na SIC, na AMIC ou na SEMDEC. Por conta do tornado, Cascavel decretou estado de emergência à medida que diminuiu as burocracias para ajudar o município a lidar com danos causados pelo desastre natural. De acordo com a prefeitura, os empreendedores terão prazo de 180 dias a partir da decretação da situação de emergência, em 13 de outubro, para fazer a solicitação desse benefício. Tem direito a ele qualquer pessoa que foi atingida de forma direta ou indireta pelo tornado. Serão liberados até 20 mil reais para os informais, MEIs e também para os microempreendedores. Micro e pequenas empresas, com faturamento de até 4 milhões e 800 mil, podem captar até 500 mil reais através dessa linha de crédito.